Olá, queridas e queridos! Espero que todos estejam bem. Bem, neste vídeo eu trago para vocês uma forma leve e descomplicada para aprender o crochê do zero. No crochê, nós temos cinco pontos básicos, sendo que o nosso ponto inicial, nosso ponto de bardida, são as correntinhas. Eu fiz aqui algumas no barbante, para vocês terem uma ideia, e se você tem vontade de aprender crochê, você pode começar treinando num pedaço de barbante, que você tem aí na sua casa. Basta você ter uma agulha de crochê. Então, para aquelas minhas seguidoras que estão aguardando este vídeo, vamos pôr a mão na massa, digo, a mão na agulha e na linha? Então, vamos lá, meninas. Existem muitas formas de segurar a agulha, né? Mas a forma mais que me trouxe mais conforto foi a forma como a gente segura um lápis de escrever, tá bem? Então, essa é a forma que eu gosto mais de escrever. Existe também vários modelos de agulha. Eu me adaptei muito bem com essa agulha, que o cabo é de madeira, tá? Ela é da marca Círculo, é duna. E ela tem dois milímetros de espessura, tá bom? Essa linha que eu vou utilizar também é da Círculo, ela é 100% algodão. E aqui no rótulo, ela tem a cor dela é 4514, e ela é pra agulha de 1,75. Porém, pro ponto ficar mais folgado, eu estou utilizando a agulha de dois milímetros. Inclusive, eu tô fazendo esse vestidinho, Rebeca, com essa agulha. Então, eu estou usando a linha Anne Branca, a verde e essa cor que eu vou chamar cor de pêssego, tá bom? E pra ensinar vocês a fazerem do zero, e depois a gente vai confeccionar junto a um vestidinho Rebeca, tá bom? Ou, como é a partir do zero, então, nós vamos começar fazendo o sapatinho, que é uma forma fácil de fazer. Então, vamos lá, minhas queridas e meus queridos. Outra coisa que a gente vê bastante na internet, são as artesãs ensinando o primeiro ponto com a letra E, né? Que faz um lacinho. Porém, eu tenho dificuldade de fazer dessa forma. E como foi que eu consegui fazer de uma forma mais leve e descomplicada, sem ficar me estressando? Eu faço uma argolinha, né? Faço aqui a minha argolinha, e a partir dessa argolinha é que eu vou dar início às minhas correntinhas. Os cinco pontos principais são a correntinha, que sempre vai ser o nosso ponto de partida pra qualquer trabalho que nós formos desenvolver. Aí, nós temos o ponto baixo, o ponto alto, o ponto alto duplo e o ponto baixíssimo, que seria para finalizar o nosso trabalho. Então, vamos começar com as correntinhas? Aqui vai, olha. Existem várias formas também de estar passando a linha pelos dedos. A forma mais confortável que eu achei é dessa maneira, passar por trás do indicador e segurar aqui. Conforme você prender a agulha aqui, você vai apertar o seu ponto. Então, o que vai definir a tensão da sua linha e do seu ponto é o quanto você vai apertar. Então, quanto mais você aperta, mais o seu ponto fica apertado, tá? Quanto mais você solta, mais o ponto fica solto. E como é que eu vou definir isso? É através do treino. Então, quanto mais eu treino, mais eu adquiro prática e mais eu adquiro o controle da tensão do fio. Então, vamos lá? Fiz a argolinha, coloco ela dentro da minha agulha e dou uma apertadinha. Olha só. Fecho essa argolinha, tá? Aí, com o meu polegar, eu seguro aqui, passo a linha atrás do meu indicador, dá pra ver? Ó, atrás do indicador. Seguro com o dedo médio, seguro aqui com o polegar e aqui eu fecho. Então, é essa posição. Dou uma laçada na agulha. Vai prender aqui no biquinho. Olha, se vocês observarem, a agulha tem um biquinho aqui. Tá vendo? Dá pra ver? Tá focando, gente? Tá focando, né? Então, vamos lá. Laço e trago pra cima. Já fiz o meu primeiro ponto. Pra esse ponto não escapar, aquela argolinha, eu fecho ela, eu aperto. Aperto ela. E a partir de agora, eu começo a fazer as minhas correntinhas, que será o meu ponto base. Tá bom? Correntinha sempre é o ponto base. Olha lá. Ó, fica uma argolinha aqui presa na minha agulha e uma laçada. Uma argolinha, uma laçada. Uma argolinha, uma laçada. Uma argolinha, uma laçada. Uma argolinha, uma laçada. Vamos percorrer, vamos fazer 20, pra gente ter um espaço bom aí. Vamos fazer 20 correntinhas. Vou fazer as minhas e eu já volto. Bom, feitas as 20 correntinhas, nós vamos começar agora com o nosso ponto alto. Então, toda vez que eu vou começar, vamos imaginar que nós vamos fazer aqui um sapatinho. Não é essa quantidade. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando pra vocês a fazerem um sapatinho. Então, vamos imaginar que é um sapatinho. Aí, eu tô com 20 correntinhas. Eu vou subir três correntinhas. Olha, aqui onde está o meu polegar segurando, é a minha vigésima correntinha. Então, eu vou subir três correntinhas. Uma. Duas. Três. Três. Essas três correntinhas que eu subi aqui, já é considerado um ponto alto. Dou uma laçada e venho na vigésima correntinha, que era onde nós estávamos segurando. E dou uma laçada e trago. Olha só. Quantos? Ficamos com três laçadas na agulha. Uma, duas, três. Dou uma laçada e tiro duas laçadas. Dou uma laçada e tiro as outras duas laçadas. Nós já fizemos o nosso segundo ponto alto, considerando que as três correntinhas eram ponto alto. Vamos lá de novo. Dou uma laçada. Na próxima correntinha de base, introduzo a agulha e puxo uma laçada. Fiquei com três laçadas na agulha. Dou uma laçada e tiro duas. Dou uma laçada e tiro duas. Meu terceiro ponto alto. Novamente, dou uma laçada. Vou na minha correntinha, na minha próxima correntinha de base, puxo uma laçada, trago pra frente e subo. Fiquei com três. Dou uma laçada, fico com quatro. Olha. Uma, duas, três, quatro. Essa daqui eu tiro duas. Fico com duas. Dou uma laçada, fico com três. E tiro aqui. Estou com quatro pontos altos. Novamente, uma laçada. Vou na minha correntinha de base. Uma laçada. Fico com três laçadinhas na agulha. Dou uma laçada, tiro duas. Dou uma laçada e fecho meu ponto alto. E assim, eu vou percorrer por todas as minhas correntinhas. Até chegar. Quando estiver faltando dois pontos, eu volto aqui pra falar com vocês. Só mais um. Uma laçada. Vou na correntinha de base. Subo. Tiro duas. E tiro duas. E assim, a gente vai percorrer até chegar nas duas últimas correntinhas. Correntinhas. Muito bem. Já fiz toda a minha carreira aqui, os meus pontinhos altos. Na minha carreirinha de base da minha correntinha. Tô chegando aqui no final. Então, uma laçada, introduzo na minha correntinha de base. Puxo uma laçada, fico com... Vê que aqui pegou. Precisa tomar cuidado pra não colocar a agulha no meio da trama da linha. Ficamos com três. Tiro duas. E fecho ponto alto. Mais uma. Vou lá na minha primeira correntinha. Uma laçada. Tiro duas. E fecho meu ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho. Eu vou subir duas correntinhas. Aqui, nós terminamos o nosso ponto alto. Eu vou subir duas correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer o meu ponto baixo. O meu ponto baixo. Aqui, eu já tenho um ponto baixo. Consideramos aqui um ponto baixo. No próximo ponto de carreira. Da carreira de baixo. A gente vai introduzir a agulha. Puxar uma laçada. Vamos ficar com duas argolinhas. Tiro. Tiro. Já tenho meu segundo ponto baixo. Na próxima carreira de base. Introduzo a agulha. Puxo. E tiro. Fecho ponto baixo. Novamente. Introduzo na carreira de base. Puxo. Fico com duas laçadas. Dou uma laçada. E fecho meu ponto baixo. Novamente. Introduzo. No próximo ponto. Dou uma laçada. Puxo. E tiro duas argolinhas. Fecho o ponto baixo. Novamente. No meu ponto... De base. Puxo. Percebam que aqui o ponto baixo. Ele não dá a laçada quando você coloca no ponto de base. Ele vai trazer uma laçada pra você. E aí você dá outra laçada e fecha ele. Olha só. Ele vai... A agulha vai sem o ponto... Sem nenhuma laçada. Você traz uma laçada. Ficamos com dois. Dá uma laçada e fecha o ponto baixo. Eu vou percorrer toda a minha carreira e eu já volto aqui. Bom, muito bem, meninas. Minhas queridas e meus queridos. Tô chegando aqui no final da minha carreira de base. Então, as correntinhas. O ponto alto. O ponto baixo. Vou finalizar aqui com mais dois pontos baixos. introduzo na carreira de base, puxo uma laçada e fecho o ponto baixo. Novamente. Não dou laçada. Introduzo na carreira de base. Puxo uma laçada. E fecho o meu ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o ponto alto duplo. Então, vou subir quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Essa já vai ser um ponto alto. Tá bom? Um ponto alto duplo. Viro o meu trabalho. Dou uma laçada. Vou no meu próximo ponto de base. Que é o meu ponto baixo. Puxo uma laçada. Fico com três laçadas na agulha. Dou uma laçada. Tiro uma. Fico com três. Dou uma laçada. Tiro duas. E fecho o meu ponto alto duplo. Novamente. Dou uma laçada. Vou no ponto alto. No ponto baixo, né? Puxo uma laçada. Fico com três laçadas na agulha. Tiro uma. Tiro duas. E fecho o meu ponto alto duplo. Novamente. Dou uma laçada. Vou no próximo ponto baixo. De base. Dou uma laçada. Tiro uma. Tiro duas. E fecho o ponto alto duplo. Uma laçada. Vou no próximo. Dou uma laçada. Tiro uma. Dou uma laçada. Tiro duas. E fecho o meu ponto alto. E assim, eu vou percorrer toda a minha carreira. Então, neste vídeo, nós aprendemos a correntinha, que será o nosso ponto principal, né? O nosso ponto de partida pra qualquer trabalho que nós vamos iniciar com o crochê. Seja um casaquinho, seja um vestidinho de bebê, um sapatinho, seja uma toquinha, ou mesmo um trilho de mesa, um tapete, um suplá. O ponto de partida é sempre o ponto correntinha. Depois, nós temos o ponto alto e o ponto baixo e o ponto duplo alto, ou alto duplo. Que é esse que nós estamos fazendo aqui. Que a gente dá uma laçada, introduz no ponto de base, puxa a laçada, fica com três. Aí, tiramos uma laçada. Tiramos duas laçadas. E fechamos ele. E assim, a gente vai percorrer toda a laçada. E no final, nós vamos fazer o ponto baixíssimo, que seria o término do nosso trabalho. Vamos lá, então? Bom, pessoal. Finalizando aqui, faltam dois pontos alto duplo pra eu terminar. Então, dou a laçada, introduzo no meu ponto de base, puxo uma laçada, tiro uma, fico com três, tiro duas, e tiro duas fechando o ponto. Vou lá de novo, entro no meu ponto de base, puxo, dou uma laçada, tiro uma. Dou outra laçada, tiro duas, e fecho ele. Muito bem. Então, aqui nós temos as correntinhas, o ponto alto, o ponto baixo, aqui no meio, o ponto alto duplo. O ponto baixíssimo seria uma correntinha, aí a gente corta a linha aqui e aperta o ponto. Eu não vou fazer isso porque eu estou usando essa linha pra fazer esse vestidinho. Então, se vocês gostaram, compartilhem com as suas colegas que têm vontade de aprender e nós vamos juntas, de uma maneira simples, desenvolvendo alguns projetos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixe seu like, compartilhe com as suas amigas que têm vontade de aprender artesanato e comentem abaixo, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos confeccionar juntos um sapatinho de bebê. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.